A gente tá aqui, a gente é um salariado e não tem como a gente tá pagando. Aí chega pra cortar a água e a gente não tem como pagar um estalão de água desse, absurdo. E aí a gente tem que fazer o quê? Deixar cortar e ficar sem a água porque não tá tendo condições o valor de água que tá chegando nas nossas casas. Tem casa aqui que tem gente aqui, que a senhora aqui vai falar, é água de 280 reais. Uma pessoa que vive do salariado e tem família, tem filho pra dar comida, tem todo mundo. E tem tudo, 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 bujão, feira, tudo. E aí a gente vai tirar esse dinheiro da onde? Pagando um absurdo desse. Eu tô aqui só justamente pra isso, pra fazer essa denúncia e ver o que essa embasa pode fazer com a gente. R$ 259,91. Então quer dizer, R$ 260,00 praticamente. A senhora como beneficiário de um salário mínimo, a senhora tá tendo condição de pagar uma água desse valor? Não tô tendo condição de pagar esse talão. Quando chega, esse talão chegou, eu já fiquei assustado, porque não tem como. Porque eu não sou aposentada, só é um salário só do meu esposo que é aposentado. E aí quando chega, eu fico sem, não tem condições. Eu fico espantada, porque não tem condição de pagar esse talão. E aí eu quero uma explicação, porque não tem como. Eu não gasto esse talão de água pra ver esse valor de duzentos e tantos reais. R$ 260,00 pra ganhar dinheiro. Em 101 anos, 101 anos e a velhinha R$ 99,00. Então o que que acontece? Até o banho é eu que dou. Eles não gastam água, a roupinha é eu que lavo, a pecinha de roupa. Eles não vão no banheiro mexer. E a água deles tá vindo de quanto? R$ 203,00. R$ 203,00. E aí o que que acontece? Eu já fui lá e eles falam que é consumo de água. Já mandei consertar as coisas. Eles mesmos já veem, olhou os cantos pra ver se é vazamento. E não é. E cada dia passa, os valores vêm diferenciando. É R$ 150,00, R$ 180,00. E o maior absurdo é isso aqui. Você já pensou? O casal dos velhos vão gastar esse tanto de água. Duas pessoas vêm de casa. De cento e poucos anos. Não tem como, moço. E aí chega o quê? Esse mês eu paguei de luz e água, foi R$ 314,00. Você já pensou? Pra pessoa que vive salariada. Não tem condições de jeito nenhum. Então a gente quer uma explicação da embase pra ver. A água, o mês passado, veio R$ 40,00. E esse mês veio R$ 70,00. Não gastei nem um copo de água a mais. Porque eu sou dona de casa e sei o que eu gasto. Então eu acho isso um absurdo. É erro de leitura. Eu acho que é erro de leitura. Então eu não concordo com isso aqui. Que eu não tenho condições de pagar. Eu não tenho emprego nenhum. Eu não tenho condições nenhuma de pagar. E a senhora quer falar alguma coisa também? Vou falar. Eu mesmo eu sou viúva. Eu não tenho marido. Os filhos que me dão. E os filhos nenhum tem condições também de ficar pagando. Minha água tá cara demais. Eu não sou aposentada. Todo mundo aqui sabe. Eu sozinha e o filho vem de casa. Todo mundo aqui tá de prova. Não sou aposentada. Eu não trabalho nem nada. Os filhos que me dão as coisas. Não passo por fome, mas dos filhos. Então vocês querem... Eu tenho vergonha de falar. Querem a explicação da embase. É, eu não tenho vergonha de falar. Dona Celina aqui também. Eu também quero falar. Porque eu sou aposentada e meu marido também é. Mas ele paga exame. Agora mesmo tem um exame que ele vai fazer que é 10 mil. Então onde é que eu vou ter esses 10 mil? Ainda paga água de 100 reais. Sendo que vem 30 e pouco. E agora vem 100. Eu compro remédio, faço exame. Todo mês eu tenho que sair pra fora. Nem aqui eu não faço. Passo fora. Então eu quero saber por que que tá desse jeito. E a gente não aguenta mais não. Então não sofrimento não.